Começa agora o TVR Auto, o melhor programa automobilístico de Sorocaba e região em mais de 11 cidades, chegando na casa de mais de 1 milhão de telespectadores com ofertas em automóveis e serviços que você procurava. Começa agora o seu TVR Auto. Auto 7 Class no TVR Auto. E é aqui, é muito fácil você comprar o seu carro novo. Não precisa comprovação de renda, apenas com CPF e RG comprovante de endereço. E não esperar o carnaval, né? O carnaval é no final do mês, então vamos aproveitar agora. Comprar hoje o seu carro novo com 3 mil reais de entrada, apenas 3 mil reais de entrada. Passar o carnaval tranquilo. Março, abril, Auto 7 Class paga a parcela do seu carro novo. E é só em maio, isso mesmo. Em maio você vai pagar a parcela de 550 reais, fácil demais. Então vamos lá, papel e caneta na mão, anote agora o telefone. É 1534122222. Tem alguma dúvida? Quer falar comigo, Itamar? Meu nome é Itamar, pode mandar sua mensagem agora. O WhatsApp é 15991754655. A primeira oferta para você, vamos lá. Celta LT 2015, motor 1.0. Carros com freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado, conjunto elétrico. Completíssimo, completíssimo. Único dono, baixa quilometragem. E está na campanha da Auto 7 Class, apenas 3 mil reais de entrada, 3 mil reais de entrada. Março, abril, Auto 7 Class paga a parcela do seu carro novo. E você? É só em maio, apenas 550 reais. E está na campanha também, aqui do meu lado. Olha lá, confere comigo aqui. Gol, é isso aí. Gol geração 5, 2009, motor 1.0. Vidros e travas elétricas, desembaçador e limpador traseiro. Olha como é fácil, hein? 3 mil reais de entrada. Pode parcelar. Itamar, estou sem a entrada hoje, como eu faço? 3 mil reais? Parcela no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes. Fica muito fácil para você. E em maio? Em maio você paga a parcela de 550 reais. Vamos lá? Fácil demais? Ligue agora, monte a sua proposta. Outro carro para você é o Nissan. Vamos lá, vamos conferir comigo? É o Nissan Marche, Nissan Marche 2012, motor 1.6, completíssimo, completíssimo, carro completo. Olha que carro bonito, hein? A entrada, 3 mil reais de entrada. É isso aí. E o melhor, hein? Apenas com CPF RG, comprovante de endereço, mais nada, mais nada. E é só em maio. E em maio você vai pagar a parcela de 550 reais. Então vamos lá, aproveite. O telefone da AutoCette Class, 1534122222. São 15 vendedores para dar atenção a você. Você vai ligar na hora, atende o telefone e monte a sua proposta. E você monta a sua proposta na hora. Outro carro também, olha só. Entrou no estoque essa semana. Confere comigo. É o Honda Civic LXR 2014. Câmbio automático, bancos de couro, rodas de liga leve. Completíssimo, completíssimo. Único dono, apenas 38 mil quilômetros rodados. Carro super novo. E a AutoCette Class tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Então vamos lá. Tira o carro da garagem e vem para a AutoCette Class. Estacionamento próprio aqui na loja. É muito fácil para você vir para cá, ter a melhor avaliação e comprar o seu carro novo. Carro super econômico agora, olha só. Palio Economy Flex 1.0, ano 2012. E é fácil, hein? R$ 3.000 de entrada em maio. Só em maio. Passar o carnaval tranquilo, viajar com a família, ir para o litoral. É isso aí. E em maio você vai pagar a parcela de R$ 550. Então aproveite e pode mandar sua mensagem no WhatsApp. 1599175-4655. Tamar, tenho pouco tempo de empresa, consigo comprar o carro novo. Aqui eu garanto, seu crédito é aprovado na hora. Então aproveite. Agora você que está procurando o HB20, olha só. HB20 2015. Único dono, baixa quilometragem, completíssimo, metálico. Olha que carro bonito, hein? Nesta semana o preço é espetacular. Preço sensacional do HB20 2015. É aqui na AutoCette Class. R$ 41.900. E é aqui na AutoCette Class que você encontra o melhor e o maior estoque de seminovos de todo o interior paulista. Se você tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta. Atendimento.com.br Esclareço todas as suas dúvidas. É fácil demais. Então vamos lá. Pode perguntar agora. E acompanhe o quadro. Itamar responde. E a Cléder Leia no Itamar responde. Olha que pergunta bacana. Itamar, tenho restrição no meu nome e consigo comprar um carro? Cléder Leia, você consegue. Agora, na questão de você fazer um financiamento, cabe a financeira, cabe as instituições, fazer a avaliação dos seus dados, ver a sua restrição e a proposta sua. E a sua proposta, como você está comprando o seu carro, porcentual de entrada, 10, 20, 30, 40% de entrada do carro. Eles fazerem essa avaliação e dar autorização de crédito, né? Então temos que batalhar mesmo, Cléder Leia. Montar a sua proposta, vem para a AutoCette Class, conheça a loja, escolhe o carro novo, monte a sua proposta. Se for através do crédito, vamos fazer a avaliação e torcer para que seja aprovado. Obrigado, Cléder Leia. TVR Alta, agora na Andremar Veículos. É fácil de encontrar. Jardim Europa, essa aqui é a América do Carvalho e a loja fica ao lado do antigo Detran. Todo mundo conhece, é hora de conferir as melhores dicas e ofertas aqui da Andremar. Começar falando dessa montana, gente. É uma montana com Quest 1.4, ano 2009. Tem ar, direção, vidro elétrico, trava, alarme, olha a capota marido ali atrás também e tem até o engate. Preço dela, R$ 22,800. Mas o Andremar está bonzinho. TVR Alta, ele baixou. Baixou R$ 2.000 aqui, que beleza. Até mais, hein? R$ 20.500 para ficar bom para você. Vem buscar a sua. Agora era de falar de um Fox Prime. Olha que cor bonita, vermelho. Esse carro é sensacional. Primeiro que o Prime é um carro completo para você, não é verdade? E olha só, até a roda de liga leve esse carro tem. Muito legal. Essa semana, uma oferta especial de R$ 33,00 por R$ 30.900. Baixa a quilometragem nesse Fox. Vale a pena conferir. E aqui na Andremar tem raridades também, aliás. Essa aqui é raridade mesmo. Puma, gente. Puma é um carro sensacional. O GTS, ano 79. Quem viveu aquela época sabe muito bem do que eu estou falando, gente. Um Puma é um carro que, colecionador, tem que ter esse carro guardado para dar aquele rolê final de semana. Muito bacana. Esse é convencível. Olha só que bacana. Carro de colecionador. Não tem preço esse carro. Mas aqui na Andremar nós vamos falar o preço dele para você levar. R$ 29.500 é o preço dele. Você está vendo ele com a capota aqui aberta para você curtir um dia de calor. Mas tem a capota fechada também. Olha nessa imagem. Capota fechada também nesse carro. Muito legal. Agora tem motos aqui também. Temos, temos muitas motos. Essa aqui é uma Suzuki Hayabusa. Olha que bonita essa moto, gente. Ano 2006, único dono. É uma raridade. É moto de colecionador. Preço dela R$ 29.000. Vamos fazer um preço melhor? Vamos fazer um preço melhor sim, porque ela tem 12 mil quilômetros rodados apenas. Ela tem baixíssima quilometragem. Preço dela então? Vai baixar R$ 26.750 nessa Hayabusa. Uma Suzuki fantástica. Vou falar de Montana, porque tem mais uma Montana aqui. Olha só. Você quer trabalhar com o carro, quer curtir? A Montana é o carro que aguenta mesmo o tranco. Olha só. Essa Montana é muito legal, porque ela é completa e é 2011. Ela é 1.4. E está num preço bacana, hein, gente? Baixar o preço essa semana, porque o TVR Auto vem aqui na loja e fala, não, vou fazer um negócio bom para vender mesmo. O preço dela está marcado aqui na frente, ó. R$ 26.300. Mas conversando com o pessoal, baixamos para R$ 24.900. E não para por aí. Tem mais da Andremar. Vem comigo. Honda Fit EX automático. Olha só esse carro, gente. É um Honda Fit que está muito, mas muito conservado esse carro aqui. Ele é automático, completo no 2014. Câmbio borboleta de R$ 49.800 por R$ 48.600. Apenas 50 mil quilômetros rodados, ou seja, tem baixa quilometragem. É carro com qualidade Andremar. E assim, vamos para mais uma dica importante para você, que com certeza você vai gostar. Sabe aquele carro que vale a pena você investir? Porque é um carro realmente que faz a diferença? É um Honda Accord. Esse aqui é aquele modelo V6. Honda já é uma marca que todo mundo conhece, não é? Uma marca de tradição, é durabilidade. Todo mundo tem aquela credibilidade, porque o Honda, quem tem, sabe o que é. E se você não tem, venha ver de perto esse Honda Accord. Olha o que é de solar, banco de couro. É, gente, é qualidade realmente nesse carro. Ele é completo e está em ótimo estado. Eu não vou falar o preço dele, porque está um preço especial. Vale a pena você vir para cá, negociar com os caras aqui, porque o pessoal aqui na Andremar faz um negócio bom para você. Principalmente se você falar, vi no TVR Auto, quero um preço melhor no Accord que eu vi na TV. Vai ter preço melhor? Vai. Se falar que viu o TVR e tem preço melhor, tem ou não tem? Tem preço melhor. Tem preço melhor. Então, está falado aqui. Venha para cá, que com certeza você vai fechar um ótimo negócio. Na América Cavalho, 916, é ao lado do antigo Celetran, que todo mundo conhece. Se quiser ligar, 3033-0118. Ah, tem também o WhatsApp, 998-14-2266. Aliás, a loja é tão bacana, olha só. Tem muita coisa retrô aqui para você conferir, como esse fliperama. Quem curtia nos anos 80, 90, sabe o que eu estou falando. Venha conhecer essa loja de perto. Andremar aqui. Vai sair um bom negócio para você, com certeza. Corra! Pensou em picapes? Pensou o Jordão Veículos, a número 1 em picapes. E olha aqui, você encontra aqui, você procura no ano que você procura. E é claro, com aquele precinho que você tanto sonhou. Começando com essa Hilux maravilhosa. Uma caminhonete top, né gente? Essa E3.0, modelo SRV 4x2, 16 válvulas, turbo com intercooler, diesel 2008. E aquele precinho que você espera, é claro, R$ 69,900 aqui na Jordão Veículos. Quer um carro compacto, com custo bacana? Dá uma olhadinha neste Chery Seller 1.5 Flex 2015. Precinho dele, R$ 25,990, é claro que é na Jordão Veículos. Então não perde tempo e vem correndo aproveitar as promoções aqui da Jordão. E este HD20 está bonito também, é 1.0 Comfort Plus Flex 2013, por aquele precinho caprichado. R$ 34,990 aqui na Jordão Veículos. São as promoções imperdíveis que o TVR Auto leva até você toda semana. Sempre tem novidade. Honda Fit é uma ótima pedida para quem procura um carro compacto, porém muito confortável e espaçoso. Dá uma olhadinha, gente. Este está bonito. É um Flex 1.4 2014. E é claro, que o preço também é bonito. O preço está fichado para você aqui da Jordão. R$ 39,990 neste Honda Fit. E você também encontra a Cruze aqui na Jordão Veículos, um senhor carro. Este daí está impecável. Isso mesmo. Este Cruze é a versão LTZ, que é o top de linha, né Renata? Aquele que tem 10 airbags, botão de start e stop, roda de liga leve, bancos em couro. E detalhe, você viu o interior deste carro? Que é um couro especial que a gente está mostrando para vocês. Olha que lindo, gente. Clarinho, em cinza, bem suave e dá um destaque no carro preto. Isso mesmo. E sem contar da quilometragem, 66 mil quilômetros rodados, estão com quatro pneus novinhos. E o preço? R$ 57,990 neste belo carro. Precinho imperdível para você aqui na Jordão Veículos. Vem para cá, vem conhecer o carro de perto. Tenho certeza que você vai curtir a Avenida Washington Week. R$ 1.427, telefone, 3222-7130, tem WhatsApp, 991-6680-36. Não perde o tempo, vem para a Jordão. Para fechar um bom negócio, você vem aqui para a Auto M Multimarcas. Aqui tem o carro que você procura a parcela para pequenininha também. Vou começar falando de uma Meriva, começar mostrando o carro bom, gente. Essa aqui é a Meriva Max 1.4, ano 2011, é top de linha. Coro, ar, direção, roda, som, ótimo estado. Olha a conservação desse carro, sensacional. Preço dela R$ 29,900. TVR Auto, é claro, com o feirão R$ 28,900. E é claro, 10% de entrada e parcelinhas pequenininhas. E não para por aí, tem mais, vem comigo. Palio Weekend, olha esse carro, gente. Está esperando você aqui, é um carro 1.3, Fire, ano 2005. Direção, vidro, trava, ótimo estado, vale a pena conferir. E o preço, o preço é muito bom, hein, gente. R$ 18,900 era o preço dele, porque agora TVR chegou com o TVR Auto, baixou para R$ 17,900. Entradinha pequenininha e parcelas também pequenas aqui na Auto M. Vamos circular mais pela loja. Dando um giro e garimpando as melhores ofertas. Fox, esse carro é sensacional. Você está procurando um que eu sei. Então, esse Fox aqui está esperando você, porque é um Fox Trend 1.0, ano 2009. Maravilhoso, baixa quilometragem. Ele é segundo dono. Direção, vidro, trava, pneus novos. Vale a pena consultar, porque o preço está impedível. E também tem aquele negocinho também bom que você pode fazer, porque 10% de entrada, entradinha pequenininha, e o restante em parcelas também que cabem no seu bolso. Vou mostrar um Honda. A gente vai virar agora para mostrar esse Honda. Está aqui, inclusive, olha só. Vai vendo por dentro desse carro como está bonito, conservado. É um Honda Civic, olha só. LXL 2011, mecânico, completíssimo, pneus novos. O carro está maravilhoso. O preço dele é R$ 39,900. Claro que a TVR chegou. Baixou o preço para você. R$ 38,900 nesse Honda. Mas olha de frente que carro bonito. Brilhando, esperando você aqui na Auto M. Outro detalhe importante, o feirão da BV é a todo vapor. E a Auto M está lá. Procure o nome, Auto M. Fala com o Fabrício, faça um ótimo negócio. Aliás, aqui está o Alex e o Fabrício, já acabaram de fechar o negócio, tomando aquele cafezinho, porque ele viu o anúncio, veio para cá e fechou o negócio, bateu o martelo. Essa é a Auto M. Você tem que vir conhecer essa loja. Anos de experiência do Fabrício e bons carros de procedência para você. É aqui na América de Cavalho, número 654, telefone 3442 5747. Se quiser, pode ligar no WhatsApp e falar direto com o Fabrício, 98101 1116. Vai fechar negócio sim, vai fazer um bom negócio com carros de procedência. Então, meu amigo, o nome é Auto M. Corra para cá! E aqui no Showroom dos Novos, na Mega Meet, a Rosângela está ao meu lado para me auxiliar e contar para vocês de uma promoção que está imperdível. Outlander, gente, 2016. Olha, está show, você não pode perder. Uma oferta que estou passada com essa oferta, Rô. Exato, esse carro hoje, 2016, lançamento. Unidades à pronta entrega, apenas uma semana, gente. R$ 133,990 para R$ 124,990. Aproveitem! É imperdível! São poucas unidades esse valor, né, Rô? Viu só, gente? Não pede. Vem para cá, vale a pena. É precinho que cabe no seu bolso. Olha a oferta que você esperava para começar o ano de carro novo. Começou o ano, né, Rô? Porque de fevereiro ainda, né? Exato, já foi. Nós estamos começando. Passar o carnaval de carro novo. Vem para cá, tem mais agora. Exato, L200 GLS 2017, 4x4, de R$ 131,990. Vem! Vem que o preço está bom, hein? Está caprichado para você. Aproveite! Tem mais um carro, vem comigo. E essa L200 é chrome, como vocês estão vendo, todos os acessórios cromados, belíssimo. Isso daí dá um plus, dá um requinte a mais da caminhonete. Exato. CL200 2017, hoje apenas R$ 94,990. O carro completo, gente. Banco de couro, estribo, capota. E ainda é flex. Flex. Importante. Todos os detalhes cromados. Várias cores à pronta entrega. Aproveitem! R$ 94,990. Vale a pena. Então vem para a Megamit, quilômetro 101 do Raposo Tavares. O telefone daqui é o 333-9999 ou 99613-6489. É o WhatsApp da RON, falar direto com ela. Exato. Estou te esperando. Vai caprichar a proposta para você, hein? Vem. Vem. Seminobos com qualidade absoluta é na Santa Clara Veículos e Seguros. E é claro, tem sempre a melhor opção para você. Começando hoje por este lindão aqui, que é uma EcoSport Freestyle 1.6 2013. Está te esperando aqui na Santa Clara Veículos. Está completinha e olha o preço, gente. R$ 48,890. Um carro com único dono. Conservadíssimo. Venha conferir de perto. Para quem precisa de um utility, tem essa Fiorino Furgão aqui. Esta é 2013 por R$ 25,900. Gente, uma ótima opção, um bom custo-benefício para quem precisa de um utility. E tem muito mais, vem comigo. E que tal uma ideia 1.6 Essence completinho? É, a ideia você também encontra aqui na Santa Clara Veículos, gente. E o preço que você sabe que é especial. Este daqui é 2015 com rodas e som por R$ 45,800. Carrão confortável. E é claro, bonito e conservadíssimo. Porque está aqui na Santa Clara, todos os carros aqui são de procedência. E o TVR Auto sempre vem para Santa Clara para mostrar os carros que você procura. É uma Sportage, não é mesmo? Acabou de encontrar. Dá uma olhada nessa daqui. Lindona. Modelo EX automática 2015 com apenas 30 mil quilômetros rodados. Gente, o preço é top. R$ 94,800. E falando em top, é top de linha. Está te esperando aqui na Santa Clara Veículos, hein? E que tal um Voyage Trend 1.0 completinho? O carro está bonito. Único dono. Apenas 28 mil quilômetros rodados. O preço também está bonito. R$ 32,500. Está esperando você na Santa Clara Veículos, na rua Santa Clara, número 349. Telefone daqui 32333 400. Vem que é Santa Clara Veículos. Premium Seminovos aqui no TVR Auto. Essa é a loja da 7 de setembro que tem o carro que você procura. O carro com a parcela pequenininha. Entrada? Ah, meu amigo. Pequenininha também. Meriva é carro para a família. É disso que eu estou falando. Volta às aulas, filhos. Você quer curtir? Então, o carro para a família está aqui, gente. Essa Meriva é 1.8 Flex, ano 226 completa. Essa parcela, gente, pequenininha. Vamos falar da entrada? Ah, entrada pequena. E a parcela de R$ 499. Não acredito. Está certo? R$ 499. A parcela desse carro aqui, sensacional. E não para por aí. Tem muito mais. Olha essa Zafira Expression 2.0. Carro grande. Sete lugares. A família cabe todo mundo aí. Tranquilo. Está num preço legal. A Zafira prata. Bonita. Ano 2011. Gente, vale a pena você investir num carro desse. Porque o preço dele é muito bom. Entrada pequenininha. E parcelas de R$ 886. Já na tela, o HB20. A galera curte o HB20. As mulheres adoram também. HB20 Flex 1.0. Completinha, gente. Ano 2013. É uma oferta especial nesse carro. Quando vier aqui para a Prêmio, falam. Eu quero o HB20 1.0 completo. Que eu vi no TVR Auto. Pode pedir. Vai ter preço bom para você. Já está no ar. Saveiro Trooper. Essa Saveiro é legal, hein? É diferenciado que é esse modelo Trooper 1.6. Ano 2014. Completinha. Saveiro branco, gente. Para trabalhar, para curtir, para você dar um rolê final de semana. Por que não? Preço dela, à vista, já é muito bom. Mas aí você dá uma pequena entrada. E parcelas de R$ 999. É isso mesmo. R$ 999 de parcela. E você pode ter uma Saveiro como essa. Linda, linda, linda. Vou falar de um Prisma agora. Olha aí. Já está na tela. Ano 2009. É 1.4. Direção. Entra a única vidro elétrico. Alarme. O preço dele já é bom, gente. A entrada é pequena. E a parcela? Só R$ 599. Vou até repetir. Parcela nesse Prisma de R$ 599. Só na Premium você encontra uma condição como essa. Vou encerrar falando de um Gol G5. Gol todo mundo gosta do Gol. E esse é muito legal. É branco. Bonito. Chamando você. Gol ano 2011. Ele é 1.0 flex. Pequena entrada. E parcela? Pasme. Acredite. Nesse Gol a parcela está por R$ 659. Carimba aí. Essa é a hora de comprar o seu Seminovo aqui na Premium. Olha só quantos carros tem para você aqui. Realmente vale a pena na 7 de setembro. 301. O telefone toca. Toca sempre. Direto. 3037-7005. Está também na internet. PremiumSeminovos.com.br. Você vai no site. Tem chat online para você. Ah, outra dica legal é no WhatsApp. Está com o telefone na mão? Já anota já. Pode escolher um desses carros que você viu e muitos aqui na loja. 981-90-0158. Essa é a Premium Seminovos. É a loja da 7 de setembro que tem a entrada pequenininha e a menor parcela. Venha, porque o seu Seminovo de qualidade está na Premium. E o TVR Auto volta direto da Premium para uma notícia importante. É hora de Dicas Premium com a Lidiane. Olá, estamos aqui no Dicas da Premium. E hoje eu vou falar um pouquinho para você que quer comprar o seu Seminovo. Dicas para você não errar na hora da compra. São quatro dicas. Preste atenção. A primeira, exija um laudo técnico. O laudo técnico vai te dizer a procedência do seu carro e a sua origem. Aqui na Premium Seminovos, todos os nossos modelos são periciados. Dica número 2. Cheque toda a documentação. Se tem todas as revisões da concessionária, se está tudo em dia. Dica número 3. Mecânica e funilaria do carro. Se o veículo escolhido passou por uma revisão geral. Dica número 4. Não se iluda com os particulares. Mesmo que você conheça a pessoa, você não sabe o que ela fez com o carro. E você, assim, evita uma surpresa na hora da compra. E aí estão as quatro dicas para você não errar na hora da compra do seu Seminovo. TVR Auto está aqui, na MyLask Multimarcas. E esse nome aqui tem uma tradição. São décadas em Sorocaba, trazendo uma infinidade de carros para você escolher. Um pátio enorme aqui na MyLask. E a gente vai começar falando de um carro diferenciado. Começa pela cor aqui, bonito, gente. Olha só. É um Fusion AWD 2015. E não é qualquer um. Esse aqui é um Titanium. É aquele versão top de linha. 4x4 Turbo EcoBoost. Super afeta. Gente, esse carro é o único dono. E aqui no TVR Auto, eles colocaram o preço aqui. R$ 91.500. Mas como é para o nosso programa, sempre a MyLask traz um preço melhor. R$ 88.500. Eu quero que você olhe por dentro desse carro. Olha só. Abri aqui a porta. Trazer para você ver. Coro. Realmente top, top. Esse Fusion. Ano 2015. Vale a pena conferir. E ainda com preço muito melhor. Só aqui no TVR Auto. Carro para a família. Olha, com a qualidade e a marca alemã. Volkswagen está aqui. O Tiguan. Esse aqui é no 2012. Automático. 2.0 TSI. 4x4. É motor turbo, gente. 200 HP. Super conservado. Veículo sem detalhes. De 71,800. Carimba aí. 68,800. Nesse Tiguan. Aqui na MyLask. Esse aqui é um Suzuki Jimi, gente. Ele é uma verdadeira raridade. Porque está com baixa quilometragem. Apenas 28 mil quilômetros. Para um carro ano 2011. Que é 4x4. É um Jeep, gente. É isso mesmo. Confira essa super oferta com nossos vendedores aqui. Porque os vendedores aqui são realmente preparados na MyLask. Pode vir para cá. O pessoal aqui vai te atender bem. E vai mostrar como esse carro está conservado. Um Jimi. Suzuki Jimi. Um carro que com certeza vai fazer a diferença para você que curte. Daí você fala. Eu quero um carro automático. 2015, semi-novo, com qualidade. Olha um Toyota, gente. Esse Toyota é um Toyota sensacional. Corolla XEI 2.0 automático. Ele é ano 2015. Portanto, um semi-novo de qualidade. Garantia de fábrica. Banco sem couro. Veículo impecável. Está de novo. Vale a pena consultar o preço para esse carro que está muito legal. Mas tem um HB20 também que eu vou mostrar agora. Vem comigo. Esse carro é sensacional. Olha só. Branco, bonito. Cor da moda automático. Ano 2014. Ele é Comfort Sedan HB20. 1.6 automático. Garantia de fábrica. Está com 33 mil quilômetros rodados. Veículo em excelente estado de conservação. Preço dele, R$ 46,800. Essa semana para você. Aqui no TVR Auto, apenas R$ 45,800. A MyLask é esta grande loja. repleta de ofertas para você. Aqui na Washington Luiz 1900. O telefone, anote, é o 3327-3020. Ah, vou passar o WhatsApp também. Pode ligar e falar com o Anselmo. Aqui, na MyLask. E é 997-72-0954. Tradição de uma loja que está muito tempo em Sorocaba. A garantia de um semi-novo de qualidade. O nome é MyLask Multimarcas. Você é empresário do setor automobilístico. Quer anunciar no melhor programa de segmento? Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com o TVR Auto. Através do telefone 3318-6016. Ou então, WhatsApp 991-303474. E alavanque as vendas. E o TVR Auto chegou aqui no Megamit. No setor dos semi-novos. Porque hoje, gente, separaram carros especialíssimos para você. Só carrão. E é claro que o preço é caprichado. Aquele que você espera, viu? Vem para cá e negocia. Que eu tenho certeza que eles farão um ótimo negócio para você. Começando com essa IX35. Completa, automática, única dona. O carro está muito conservado. O modelo 2014. Olha que carro. Uma delícia para viajar. Porque é espaçoso. Confortável. Aliás, tem uma sequência de carros confortáveis e espaçosos aqui. Nós vamos mostrar agora uma BMW, gente. Sua marca já não precisa falar mais nada, não é mesmo? E aí, para completar, a gente vai falar ainda que é 2.0. Turbo, automática, tem GPS. Também único dono com apenas 25 mil quilômetros rodados. E a 2016, está nova, está impecável. Na sequência, temos mais um carrão, que é essa SX aqui. Dá uma olhada. A cor já é linda. Uma cor clássica, cinza. 2015. Completa, automática também. 4x4, que ainda torna mais atraente. Preço, vem para cá. O pessoal negocia, faz um bom preço para você levar. Essa SX aqui, que é um super carro. Tem mais um lindo aqui na sequência. Te esperando na Megamint. Dá uma olhada. É um Jetta. Quem é que não gosta de Jetta, não é mesmo? Principalmente, ó, Comfortline 2.0, automático, bancos em couro. Dá uma olhadinha nesse carro, que coisa mais linda. 2014, está te esperando na Megamint, hein? Não demora, não? Sabe que tudo que é bom, vai embora logo. Vem para a Megamint, tem mais. Curte Fox? Aqui na Megamint você encontra Fox também. Dá uma olhadinha nesse daqui. É um 2015, completinho, único dono, 1.6, cor branca, que é uma cor muito bonita, uma cor da moda, que o pessoal gosta. Está vendendo muito nas cores branca. Parte de dentro também, acabamento bacana, descolado. Está te esperando, né, Megamint? Prefere uma Pajero? Aqui você também encontra a Pajero. Uma Pajero belíssima, 2013. Dá uma olhada no carro, gente. Confortável, gostoso para viajar. Um carro robusto, uma Dakar 2013, automático também, diesel. Presta atenção que isso aí é diesel, 4x4, é claro. Venha para cá e negocie o preço com os vendedores, que te farão um preço especial. Fala, estava ligadinho no TV Real, assisti no programa, capricha no preço para mim, o pessoal faz aquele precinho campeão. Olha que Outlander top. Uma 2016, lindona, automática, apenas 23 mil quilômetros rodados, 2.0, esse carro é tudo de bom, hein, Daniel? É isso mesmo. Temos aqui um estoque bem grande à disposição do público. Viu só? Venha conferir que o estoque é grande mesmo, dos seminovos, aqui na Megamint. Quilômetro 101 da Raposo Tavares. Seu telefone e o telefone daqui. O da Concessionária é o DDD 15, 3339-9999. E o WhatsApp? O WhatsApp é o DDD 15, 99616-2836. Vai caprichar no preço, Daniel? Com certeza, entra em contato com a gente aqui, que a regra é não perder negócio. Viu só? É Megamint. Vem pra cá. E o TVR Auto está agora na Bicudo Motors. E olha o carrão que nós estamos começando. Uma BMW 120i, linda, maravilhosa, vermelha. Está aqui te esperando para você conhecê-la, com certeza levar para casa, porque é um carro fantástico. É um Active Flex 2016, por R$ 109,900. E tem muito mais. Então, não muda de canal, hein? Fica aqui no TVR Auto com a gente. Está à procura de uma Cherokee? Que tal essa Sport 2012? Você a encontra aqui na Bicudo Motors. Está impecável. Está te esperando aqui na Bicudo. Por R$ 69,900. Essa Cherokee incrível. E tem muito mais. E esse você vai amar de paixão. É uma Sportage EX 2014, completa por R$ 84,900. Gostou? Tem muito mais aqui na Bicudo Motors. Vamos agora de DS4 mais um, na cor da moda. E continuando na série dos brancos, essa daí é uma 2014, por R$ 63,900. Gente, o carro está impecável. Um 2014 com cara de zero. Assim são os carros aqui da Bicudo, super conservados. Para quem curte os carros mais robustos, dá uma olhada nessa Renegade Thrill Hawk. Maravilhosa. 2016 a diesel. Gente, apenas 9 mil quilômetros rodados. O preço está imperdível. Venha conferir com os vendedores aqui na Bicudo Motors, que eu tenho certeza que eles farão um preço caprichado para você. E tem mais um carrão aqui. É um Corolla, um carro que todos gostam, agrada a gregos e troianos. E na cor do momento, que é o branco. Olha que lindo esse Corolla. Esse daí é um Dynamic 2017, completíssimo, por R$ 92,900. Venha para a Bicudo Motors, aqui na Avenida Antônio Carlos Cometre, número 1000. Telefone daqui para vocês, 32242323. É Bicudo Motors. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Vem aí o super feirão de veículos seminovos. Você nunca viu nada igual. São mais de 300 veículos de várias marcas e modelos. E 11 dias de super feirão para você sair com o carro dos seus sonhos. Financeira no local com diversos planos de financiamento. Não perca. Venha participar desta verdadeira festa de promoção. De 9 a 19 de fevereiro, no Pátio Caiuás. Avenida Dom Aguirre, 1845. Folia de ofertas na Auto Set Class. Em fevereiro você compra seu carro e as parcelas dos meses de março e abril são por nossa conta. E mais, a primeira de R$ 550,00 você só paga em maio. Com o IVACE 2014 ou Estrada 2013, entrada de R$ 3.000. E a primeira de R$ 550,00 para maio. E as parcelas de março e abril nós pagamos para você. Com o BALT 2014, R$ 3.000 de entrada. Em março e abril, as parcelas são por nossa conta. E a primeira você só paga daqui a 3 meses. Com o 100% financiado e com aprovação na hora. Auto Set Class. 1,7 de setembro. O futuro chegou e é lindo. Sportage. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse Sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 11 9 9363 4889 A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Chegou o maior casca-grossa da história. All New L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Está à procura de serviços no setor automobilístico? Os melhores da cidade e região? Começa agora o seu TBR Auto. Aqui você vai encontrar. Estou em frente ao Ginásio Liscotes em Sorocaba para falar da Politec. Tem duas lojas. Eu deixei meu carro na lava rápida. E eu estou indo para a loja de polimentos. Então partiu. Fui. E ainda tem promoção de inauguração. Aqui na lavagem simples ou na completa você ganha jet cera. Bacana, não é mesmo? Não acaba por aí, gente. Ainda tem seguro lavagem. Se em dois dias chover, você ganha novamente a lavagem da lataria. Tudo de bom, não é mesmo? Vem aproveitar que vale a pena. E na completa eles lavam inclusive por baixo e o motor. Top, não é mesmo? Agora é com você, Carriel. É isso aí, Renata. Estamos chegando aqui na Politec Polimentos. Vem comigo. E é importante o polimento e tem que ser da Politec que é especializado, olha só, a conservação do carro para valorizar o seu carro. Isso que é importante. E tem muito mais. Aqui você tem revitalização de pintura, matelinho de ouro, retoque de pintura, aquela Express Car é rapidinha. Higienização interna que é muito importante, hidratação de couro e polimento de faróis. E quem está à frente desse negócio, a Politec, é o Diogo. Rapaz novo, há quanto tempo no mercado já? 15 anos já no mercado. É, experiência que faz a diferença, não é verdade? Tem serviço leve trás? Sim, temos sim. Pegamos o seu carro com total segurança. E o telefone? 7814-9830 ou 3031-3737. Esse telefone celular, inclusive, é o WhatsApp. Olha, é fácil o endereço. Nós estamos aqui na Newton Prado. É na Newton Prado, esquina. Com ginásio de esportes. Fácil de encontrar. Serviço de primeiríssima qualidade, aquele nome, pode marcar bem. Politec. Venha. Vem. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio, com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, e gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo. Você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da Igreja do Central Park. Da Rua da Igreja, positivo. Você passou em frente à Igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Está aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD, e a experiência que você precisa, então, venha. Estou na Autobright com o Luciano. Autobright quer referência, já nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, vai deixar a estética do seu carro. É aqui na Autobright. Aliás, a empresa completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando, 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva, é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobright resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para soque à frente dele, Isso. Mas não é só isso. Isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de bancos. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta, do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo. Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando, com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobright, já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa, quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, todo mundo conhece, a Autobright está há 20 anos aqui, e os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara, são 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia, aqui é tudo de bom, e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349, telefone 3233-3400, pensões seguros, Santa Clara. Venha! Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira para você, é claro que você só vê aqui no TVR Auto, e com promoções, é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprar a peça em outro lugar, você instala, Cléber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem para cá e instala, ou se preferir, ele também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam para você. E tem mais um diferencial na questão do horário, como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir, então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone para o agendamento. 3221-9081. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo para o teu carro, Via Lopes. Termina agora o seu TVR Auto. Acompanhe a gente também na página do Facebook, nos vídeos no YouTube e no Instagram. E se você perdeu alguma informação, tem a reprise. Todos os dias, às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Até o próximo TVR Auto. Transcrição e Legendas Pedro Negri